Olá, tudo bem? No programa Conexão de hoje você vai ver como foi a reunião entre os candidatos à Prefeitura de Rio Claro e representantes de comunidades religiosas. Tem também dicas importantes para que todos nós possamos usar o celular como aliado na hora da fé. Além também dos eventos paroquiais e uma entrevista mais que especial falando sobre a espiritualidade dos missionários claretianos. Fica com a gente. Mas antes a gente vai falar de uma ideia do Papa Francisco de levar sem teto para passear na praia, é isso mesmo. O Vaticano vai convidar aqueles que vivem nas proximidades da Praça São Pedro para uma viagem. Além da diversão, eles também ganharão roupa de banho, toalhas e a oportunidade de um jantar aos finais de semana, com pizza no cardápio. A ação irá acontecer durante todo o mês de agosto. E ainda sobre minorias, o Papa se pronunciou durante a oração Mariana do Ângelos. Ele pediu para que as mulheres vítimas de violência e escravidão sejam libertadas. O discurso foi durante a solenidade da Assunção de Maria. Francisco lembrou que ela foi a primeira a acreditar no Filho de Deus e a subir ao céu em corpo e alma. Enquanto isso, o Rio de Janeiro está se despedindo dos Jogos Olímpicos. E sabe quem vai sentir saudades? O arcebispo Dom Orani Tempesta. No último domingo, ele celebrou uma missa no Centro Interreligioso da Vila Olímpica, que contou com a presença de oito delegações. Para o cardeal, este momento demonstrou muita importância para seguir o anúncio de Cristo, também respeitando todas as religiões. E mudando de assunto, já foi dada a largada para o período eleitoral. E aqui em Rio Claro, desde 2013, comunidades se mobilizam para participar ativamente deste momento que é tão importante. Um dos pedidos é um hospital público para a cidade. O lugar de encontro é o salão de uma igreja, mas hoje ninguém veio aqui para rezar. O assunto é saúde. A reunião é para que os candidatos à Prefeitura de Rio Claro se posicionem sobre uma exigência e necessidade da população. A construção de um hospital público. Pessoas que ficam na espera por um atendimento e às vezes chegam a virar óbito e não tiveram acesso à saúde, por falta de vagas. O Claro só tem a Santa Casa com alguns leitos disponíveis e está sempre cheios e aguardando, aguardando. A proposta, liderada pelo movimento Pro Hospital, visa a construção de um prédio que atenda, além de Rio Claro, outras quatro cidades da microrregião. Nós entregamos a reivindicação tanto para os prefeitos, não só de Rio Claro, mas das cidades vizinhas. Para o ministro da Saúde, nós temos um protocolo em Brasília. Foi pedido ao secretário estadual de Saúde e principalmente ao nosso prefeito, mas nós não tivemos nenhuma resposta positiva. Mas hoje o interesse político foi grande. Representantes das seis candidaturas à Prefeitura de Rio Claro compareceram no evento. Eles assinaram um termo em que se comprometem a mover esforços para que o primeiro hospital público da região seja realmente construído. Nós vamos cobrar isso deles. E aqueles que não viessem também seriam colocados como pessoas que não estão a favor do povo. E aí? Eles precisam do povo, como o povo precisa deles. E essa semana tem uma comemoração muito especial. Padre Jorge Pinheiro conta pra gente. Olá, você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação. Estamos nesse mês de agosto, celebrando as diversas vocações, a riqueza da nossa igreja. São as vocações, pessoas que se dedicam a levar o Evangelho, a falar de Deus na vida de tantas outras pessoas. E amanhã, dia 21, estaremos celebrando a vocação religiosa. Queremos dar uma saudação especial a todos os religiosos, religiosas, pessoas que vivem os votos evangélicos, pobreza, castidade, obediência, mantendo-se na fidelidade, no encontro com Deus, nas diversas áreas. Sabemos que a vida religiosa se constitui dentro da igreja, fermento, sal, luz, que faz com que o reino de Deus aconteça nas diferentes obras que se trabalham, se desenvolvem, nas missões, sobretudo, falando de Deus, mais do que falando de Deus, vivenciando a palavra de Deus a cada dia como irmãos. Esse é o nosso desejo, que o Senhor abençoe todos os religiosos, abençoe todas as religiosas, dando-lhe conforto e paz no Espírito, para avançarmos juntos nessa proposta, que é a proposta do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No próximo bloco, uma entrevista especial aqui no programa Conexão. Vamos falar sobre a espiritualidade dos missionários claretianos. Você vai ficar sabendo mais sobre esse assunto, já, já. Conexão. 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 Obrigado.